Já veio lá pro sangrador, a parte da parede, né? Não, eu quero ir lá pra praia mesmo A praia é longe, um daqui É não Claro que é É não Olha lá, pra ir lá Bora galera, bora Vitinho Bora galera, show, tamo junto e misturado Chegando aqui no... Na praia Chegando aqui na praia, o Vitinho vai conhecer a praia agora, né? Se Deus quiser E quando for mais tarde, nós temos que ir embora Vamos aproveitar, enquanto quer vir Pegar o beco, né? Só a machaca que pega o ganabara e vem Ui Olha aí galera, chegando aqui, ó Aí dentro Aí dentro A parede do azul da praia, o Vitinho vai ter lá no final Você quer ir pescar lá? Só depois Primeiro eu quero... Bora Fran, bora Fran E aí, meu amigo, como é que você tá? Aí depois eu quero pescar Ih, tem vara lá? Tem Comprou um mulinetto pra mim? Vamos comprar um mulinetto pra nós pescar lá Tu tem dinheiro Nós estamos emprestados lá Se não der nó É pau no gato Pau no gato Obrigado Vitinho, corno Acaba chamando... não Vou nem dizer esse recado É boi É doce É frio É água doce Vitinho vai levar quantos litros pra casa? O relógio é 100 litros logo Lá no Guanabara, né? Leva o Guanabara e vem Oi Ai, estica Estica Olha a praia Olha a praia Estamos chegando Eita, eita Vitinho, os praias de aí, Vitinho Obrigado Bora, Letísico, meu patrão Anda pra as poletílias Cuida Bora, Letísico Estamos juntos e misturados, meu patrão Como é que tá aí? A gravação Tá show de bola? Olha aí Como é que tá a saída do feijão? Tá normal? Doce, doce Como o meu Oxe, entra Olha lá a praia lá Você quer ir pra parte da parede? Eu quero ir pra parede mesmo Tem aquela parte da... Não, eu quero ir pra praia mesmo Vamos já dizer A parte das vazantes Os baixinhos Onde é que você quer? Eu só quero ir pra praia Isso Pegar pela parede do açude Aí vai ver o sangue grado do açude Da represa Vamos pra represa Não, eu quero ir lá pra praia Praia é longe É nada É mesmo aqui Como é que tu sabe? Tu já veio aqui? Sim, olha lá Olha lá Ihu Bota pra roubar Tu tá onde? Tá perguntando onde é que tu tá Ih, tem alguém bonito, viu? Eu tô no Juazeiro Olha no Juazeiro Ai, dentro Tem Fortaleza Ai, dentro Ai, dentro Ai, dentro Praia eu lembrei de você Tá pra aqui, macho Não, não Pra parte do sangrado Não, não Eu quero ir pra aqui Aqui mesmo Olha aí, ó Todo mundo mandou ele Esse cabo deixa o cabo doidinho, hein? Quem, ó? Você Eu vi Eu vi não É bochei É bocheio É bocheio É bocheio É bocheio Eita, menino, eu vou poder pagar mais banho de praia. Nossa, a praia é aqui, irmão. Tem que ser um lugar pra estacionar o carro. Estaciona aí no meio da rua. Pode não, vai ser multado. Se multar, nós paga. Nós estamos ricos bem novinhos. Ricos bem novinhos, olha praia. Não é praia, não. É, o que é a praia de que? Não, é a beira-mar? É, a praia do esquidão. É sério, mas se não dá hora. É a beira-mar de Fortaleza. A beira-mar. Os povos dizem que a beira-mar é perigoso. Não, não, não é pra duvidar. Então, a mata plantação, você trouxe o biquinho. Ele trouxe o biquinho. Eu nem respondei. Eu já ia falar a bosta. Bora, meu filho, não fica sarudindo igual um doido. Tem que ter acesso à praia, mas não tem como entrar pra lá. Entra com tudo. Entra com tudo. Eu me lembro, né? A gente vai lá pra aquele navio. Cadê ele? Não está. Eu vou montar um banho dele? Não. Eu quero nadar. Olha aí, se tudo dá pra você ver a parede, a parte do sangrador. Ih, o cara... Opa, a parede bonita, meu Deus. Suma, meu Deus. Não, eu vou dar um rolando na praia sozinho. Tem que chegar lá e colocar água na boca, porque essa água é doce. É igual a água de coco. Eu vou experimentar a água mesmo. Vai, entra aqui. É igual a água de coco. Entra aqui, amigo. Não está vindo ali não, mas viu? Vai lá, doido. Eu quero ir bater lá. Mas não, doido. Eu quero andar de jackski, sei lá. Jackski? É, eu fui doidinho. É, calma. Se controla, vitinho. Se controla. Eu estou doido, doido, doido. O mergulho vai ser nunca. Se controla, vitinho. Se controla. Controla? Acabou vendo um negócio bonito desse? Acabou ficando doido, ó. Acabou ficando pirado. Ixi, olha lá, gente. O tamanho daquele barril? Barril? Esse é o menor que tem, machu. E não ficar só rodando, não vai parar, não, vitinho. Eu quero andar de esquema. Ei, vitinho, não ficar só rodando. É sério, não é sério. Não brinca, não. Ei, não vai ficar só rodando. É sério, não é sério. Tu quer andar de que, homem? De desquem. Olha lá, mulher, não. Ei, vitinho. Ei, rapaz. Aqui, meu estado, eu estou ali, ó. Ah, estado, tá. Você está ao vivo aqui, pô. Ao vivo? Eu quero tomar banho de praia, só de calcinha e surteão. Que é isso, vitinho? É sério, não é sério. Só de... Olá, meu, já esqueci, mano. De calcinha e surteão, só de... É, mano, já é sério. Onde é que nós vamos arrumar um? A calcinha? Eita, mãe, olha aí, mãe. Eu quero... É, não, amor, é sério. Você quer arrumar uma calcinha? É um jack-ski, mano. Não, você que é baixo, eu estou até brincando. Olha aí, olha os barcos aí, aqui, ó. Pega o barco desse aí. Vamos embora, vamos embora. É sério. É calmo, não é para o lado do carro, não. Oh, meu Deus, estou dando... Doitinho, doitinho, doitinho. Olha o tanto de barcozinho, gente. Tudo sei. Vai pegar um e pode se mandar no meio do mundo aí. Vai, então, para aí. Tá bom. O gente vai para frente, mas a gente sentar aí... Não, mano. Tá bom, eu vou parar aqui. É sério. Eita, agora eu vou pegar um barco daquelas e mandar no mundo. Calma, Vitor. Deixa eu... É, você está sendo filmada aí, Vitor. É, safado. Eita, agora eu mando de 10, 15, 6, 8. Estão sendo 10, 15, mesmo. Pega o celular. Não, tu tira foto... Oh, tu tira... Tu tira foto e manda para mim, viu? Tá bom, tá bom. Você de calcinha, surdião? Meu zumbi, vai. Vai lá. Eita, está doidinho. Não tem raga aqui, não, Vitor. Oxe, dá para estacionar aqui, não? Não tem raga. Ô, 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 bom assim. Quanto é o picolé de 50 centavos? Está perguntando. 2,50. Eu vou tomar banho de praia. Entendeu? De calcinha e surdi. 50 centavos. De que, ô? Fidental. Fidental. Estou sendo dividental, meu. Invejoso. Só porque eu sou mais bonita. 800. O que? O que que 800 tem? 800 pessoas eu fiquei assistindo. Valeu, galera. Tá com o dedo, viu? Agora eu já estou saindo para tomar banho de praia. Galera, vamos saindo aqui. Obrigado pela companhia. Deus abençoe a todos vocês. Vai devagar, Vitor. Espera aí. BC. O que? O que? O que? Ó. É.